Cobertura do Carnaval de Areia Branca Oferecimento Agência Made Multimídia Supermercado Show de Preço Clínica Odontológica Doutora Fanny Andrade Posto Coxa Branca 100% areabranquense Nutrilife A sua loja de suplementos de areia branca Areia Branca Center Variedades Hiperlink Net Seu provetor com o melhor custo-benefício da cidade Areia Branca Parte Hotel Panificador ao Pão Com os melhores pães e bolachas da cidade Deputado Souza A Costa Branca agora tem nome Focalize Vídeo Produções IFM Costa Branca 104,3 Mais um bloco nas ruas da cidade de Areia Branca Neste domingo de carnaval Quem está chegando agora na avenida É o Flor Folia Com sua animação, com sua irreverência Com sua alegria Dão para vocês Flor Folia na tela do seu canal Areia Branca O forró É o Flor Folia na vida Falou Ai, morena, eu quero passar de você Boêmio sabe beber, Boêmio também tem querer 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 Boêmio também tem querer